Música Deixa essa gente maldosa falar de mim Eu sei que essa gente quer herder o meu fim Falam as piores coisas meu respeito Murmuram tanto de mim e é só por despeito Já cheguei a conclusão de que esta gente quer Arruinar a minha vida com aquela mulher Condena o nosso amor, a nossa amizade Como se fossem sensores da sociedade Música Música Não vou me incomodar Podem murmurar O quanto quiser Música Ouvido não lhes darei Jamais deixarei Que aquela mulher Música Pois eu gosto tanto dela E ela gosta de mim Música 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 Música